Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal da Pet Afeto. Eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário e nesse vídeo eu quero falar com você que tá com um gatinho aí na sua casa, tristinho, que não quer comer, não tá querendo muito papo, não quer saber de brincadeira, você tá preocupado com o seu gatinho, com o seu bichão aí na sua casa. Vitor, meu gatinho, ele sempre foi brincalhão, ele sempre foi ativo, sempre gostou de comer e do nada ele parou, agora ele tá todo tristinho, todo caidinho, o que que eu faço? Fica comigo aqui nesse vídeo que você vai entender tudo o que você precisa saber pra ajudar aí o seu bichão, o seu animalzinho, o seu amiguinho de quatro patas. Mas tudo que eu te peço é que você deixe o seu like e se inscreva no canal da Pet Afeto. Sem mais enrolação, vamos lá. Quais são as principais causas que deixa o gato ali triste, sem querer comer, amoradinho? Quais são as principais causas? Vamos lá. Se o seu gato passou recentemente por uma mudança muito grande na rotina, isso é um forte indício de ser a causa do problema. Os gatos são animais muito sistemáticos, né? Eles gostam ali da rotina dele, do dia a dia dele. Então se há alguma mudança na rotina, seja nos casos mais tranquilos, onde você se mudou, chegou algum membro novo na família, seja um cachorro, ou uma criança, ou um tio, um amigo, tá morando junto com você, ou então em casos mais tristes, né, houve óbito na família, pode sentir a mudança ali no hábito dele e acabar reduzindo ali o apetite. Então é muito importante você ter em consideração que se o seu gato está nessa situação, pode ser porque ele está numa fase de adaptação. É importante que nessa situação você torne o ambiente mais adaptável para o seu gato. Normalmente eu indico ali enriquecimento ambiental, Feliway, que é aquele feromônio que deixa o gato mais tranquilo. Você pode também optar por uma vitamina, né, do tipo glicopânico, que eu vou deixar a dose aqui em cima para você ver. Usa com moderação, não tem contraindicação, mas é bom ali você tomar muito cuidado, até porque se você administrar um líquido na boca do seu gato, de forma sem ter muita perícia, você pode acabar gerando uma falsa via. Então muita moderação. Essa é a dosagem do glicopan. Você vai dar 0,1 ml a cada 12 horas por 10 dias. 0,1 ml por peso do seu animal. Então se o seu animal, ele pesa 3 quilos, você vai dar 0,3. Perfeito? Por 10 dias a cada 12 horas. Maravilha. Isso vai estimular o apetite do seu animal. Mas para você mudar ali, melhorar ali a rotina dele, é muito importante que você use de outros artifícios, como que eu mencionei. Enriquecimento ambiental, dê mais atenção para o seu gato, seja mais presente na vida dele, perfeito? Tenta tornar um ambiente mais confortável. Use e abuse do Feliway. É muito importante que seu animal se sinta acolhido. Uma outra situação que pode gerar e que gera muito, muito problema mesmo nos animais, é o mau armazenamento da ração. Se você compra uma ração a granel, você já está lidando com um possível problema de mau armazenamento. A granel é quando você pede para o rapaz pesar a sua ração. O ideal é que você compre rações ensacadas para o seu gato. Normalmente, a granel, o pessoal coloca a mão, passa ali o potinho, tem a contaminação do ar, tem a contaminação da mão do rapaz que serve ali você, e tudo isso o gato sente. Então, se você não dá uma atenção nisso, pode ser que o seu gato fique ali mais seletivo com relação à alimentação. Uma outra coisa muito importante ainda dentro da alimentação é a troca repentina da ração. Se você trocou a ração dele recentemente, seja por um motivo financeiro, seja por uma indicação do médico veterinário que recomendou ali uma ração específica para o seu animal, tenha em mente que é importante você fazer a transição da ração que ele comia para a ração que ele come. A transição, ela normalmente é feita utilizando a ração que ele comia e a ração que ele vai comer. E muitas das vezes a gente pode usar alguns palatibilizantes para o animal, como o sachê, por exemplo, aqueles sachês sem muito conservante, tá certo? Eu normalmente indico o da Premier, que é muito bom. Um sachê ali é talvez mais pastoso, como o AD, o VetLife, o Recovery, é muito interessante também. Vai ser mais atrativo para o seu animal. Sempre levando em consideração que esses alimentos são úmidos, você não pode deixar ali muito tempo exposto no ambiente para o seu animal. Deu? Comeu ou não comeu? Tira o alimento dele. Não deixa ali alimento úmido muito tempo exposto. Nem úmido e nem seco, mas úmido muito menos. Perfeito? Outra coisa que pode acontecer é um ambiente de estresse. Ah, Vitor, o meu gato, ele não sai na rua, não tem criança em casa, a gente não brinca muito com ele, por que ele está estressado? Às vezes pode acontecer televisão alta, volume alto, rádio, o animal não tem aquele momento de conforto dele. A gente sabe que os gatos são animais noturnos, na noite eles dão aquele pico de energia, aqueles 10 minutos nele, que é a hora que ele está mais ativo. E no dia você está ali ouvindo música, está bagunça na sua casa, seu gato não tem o tempo dele, isso pode gerar também esse tipo de situação. Fora isso, às vezes gato de rua vem, briga com ele, causa esse estresse. Criança causa o estresse nele, às vezes brincando, pulando, puxando ele, entre outras coisas. Muito cuidado com o estresse. O estresse não só gera uma falta de apetite, como também pode gerar vários outros problemas, baixa ingestão de água, problemas urinários, entre outras situações. Certo? Eu vou deixar aqui do lado, no card, um vídeo onde eu abordo de maneira similar essa situação onde o gato não está comendo, está tristinho. Eu recomendo que você assista lá, vai complementar no seu conhecimento para esse vídeo. Agora eu quero que você preste muita atenção numa coisa. Se o seu gato está triste, ele não quer comer, ele está moado, de repente ele tem algum outro sintoma, vômito, fezes mole, não está fazendo xixi, de repente está com o olhinho inchado, o olhinho mais lacrimejando, tem algum probleminha ali no olho, de repente um esbranqueciamento ali, está mais clarinho o olho dele, de repente algum outro problema ali no ouvido, enfim, tem algum sinal claro de dor presente na vida do seu animal? Eu recomendo que você leve ele no veterinário. O sintoma da baixa de apetite, ele pode ser resolvido no momento que a gente fala ali de manejos nutricionais, quando a gente está falando de questão de estresse, isso a gente consegue lidar. Agora se o seu animal tem outros sintomas, na mescla desses sintomas, a gente pode chegar numa possível doença. E aí, meu amigo, minha amiga, não tem muito que você possa fazer aí na sua casa. São várias situações, cada gato é um gato, cada tutor é um dutor, cada situação, cada doença é uma doença. Então não existe uma formulação mágica que vai ajudar todo e qualquer animal, perfeito? Muito importante que você saiba disso. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, eu espero ter te ajudado. Deixe a sua dúvida aqui embaixo nos comentários, curte aqui esse vídeo, me ajuda a crescer, a expandir esse canal, para que eu possa disseminar e ajudar cada vez mais pessoas e seus pets. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.